Música Que hipertrofia do olho. Este olho. Salgueiro, adoro o teu canal. A tua personalidade é top. Música Ao longo do tempo, fui vendo alguns tipos de peito e eu queria saber se o miolo do peito dá para aumentar e ter o triângulo perfeito. Isto é muito eito. Manda um abraço. Um abraço para ti. Voodoo Diablo. Bom, a primeira coisa que eu te posso dizer é que o culturismo, quanto mais eu conheço e quanto mais eu falo com pessoas e com experts da área, mais eu percebo que é uma coisa muito individual. Aquilo que tu sentes a trabalhar pode não ser o que a outra pessoa está a sentir. E às vezes o melhor feedback, mesmo como personal trainer, é o do meu cliente, o da pessoa que está a treinar. Essa pessoa é que me diz, estou a sentir ou não estou. Porque há exercícios que supostamente vão incidir naquela área ou costumam incidir naquela área, mas há pessoas que dizem, não, estou a sentir mais aqui. Epá, isso tem a ver com a tua fisionomia, com a tua própria genética. Por isso, tu me estás a dar a entender que já estás a treinar há algum tempo e eu vou presumir que tu começaste com algum volume e depois foste subindo o volume, ou que se calhar começaste pelos exercícios mais compostos, são aqueles que em menos tempo te dão, vá, ganhos mais consideráveis. Estamos a falar, no caso do peito, estamos a falar do supino, o supino plano, depois passar para o inclinado, depois acabar se calhar com algum em que tu carregues menos peso, mas faças algumas repetições para trazer mais sangue para certas áreas. Considerando que já fizeste isso e que tens uma boa técnica e que te sentes bem aquela mind-muscle connection, vai haver depois uma necessidade de variar um bocadinho o estímulo para tu sentires e veres o que é que funciona melhor, quais as angulações do exercício que funcionam melhor para tu próprio sentires essa parte a ficar mais estimulada. Por isso, aquilo que eu te posso dizer é que, de acordo com a minha experiência e aquilo que acontece comigo, há dois exercícios que eu sinto que mais me ajudam a sentir o miolo a contrair. O primeiro é... PEC DEC! Não. O primeiro é as aberturas. E eu aqui gosto de variar, ou fazer com halteres ou fazer com cabos. E repara que tu podes sentir um estímulo um bocadinho diferente, portanto, tenta que haja sempre alguma variação no estímulo que estás a dar. Por isso, abres bem e fechas e apertas bem aqui o miolo do peito mesmo para sentires aqui esta zona a contrair. Eu com este sinto bastante. O outro é um que é muito utilizado hoje em dia, já vês muita malta a fazer, que é juntar dois halteres. Cola-os mesmo um ao outro, cuidado para não desconjuntar. E depois vens abaixo e vais acima. Por causa de estares nesta posição fechada e por causa de teres de manter os dois halteres em contacto um com o outro sem desconjuntar, tu estás já automaticamente sempre a exercer esta rotação interna. Estás sempre a fazer esta força para dentro enquanto vais abaixo e vais acima. E isso também confere um bocadinho mais de inchaço e dano em última análise ao teu músculo. Experimenta. Salgueiro, tenho 1,88m, peso 95kg presentemente. Perdi 7kg nestas férias entre boxe, yoga, dança e jogging. Contudo, mesmo assim, continuo a doer-me o fundo das costas, assim como o pescoço. O pescoço é um bocado inevitável, mas as costas incomodam-me. Podias fazer um vídeo para me ajudar a combater isso? Bem, eu fiz agora há pouco tempo, portanto, se calhar até já aproveitaste, que é um vídeo com exercícios do Dr. Stuart McGill, um dos maiores experts em problemas de costas. São exercícios de estabilidade, portanto, é um trabalho do teu core, de reforço, de musculatura do teu core, para tu conseguires ter mais... pá, atenuar as tuas dores. Mas não nos podemos esquecer de uma coisa, também é muito importante com o trabalho de mobilidade. Portanto, tu deves inserir exercícios de mobilidade, e também há outro vídeo, vou colocar na descrição para ser mais fácil, com exercícios de mobilidade e exercícios de... de reforço muscular. Vou ser muito sincero contigo, pelas atividades que tu me falaste, boxe, yoga, dança, jogging, temos aqui... provavelmente já há bastante trabalho de mobilidade, mas se calhar, dentro dessa mobilidade, e às vezes, o que é que é mobilidade? É amplitude de movimento sob tensão. Pode haver exercícios, se calhar, que estás a fazer mais de flexibilidade, ou no yoga, às vezes, estás a trabalhar mais a flexibilidade, normalmente também há alguma tensão, mas se tu reforçares muscularmente, não só a zona que rodeia as tuas costas, como também, neste caso, o pescoço, exercícios de pescoço, também há outro vídeo muito bom que já fiz há bastante tempo, podes retirar daí ideias, eu acho que com o tempo podes atenuar essas dores, porque se calhar, olhando para aqui, provavelmente a única coisa que falta é estabilidade. Lembra-te isto, mobilidade sem estabilidade é... Salgueira, acho simplesmente que os treinos que costumavas fazer, tipo treino de bicep em casa, treino de peito na rua, ginásio, 5 melhores alimentos de proteína, sei lá, esse tipo de vídeo chega a muito mais gente e, por exemplo, seria do meu grado os teus vídeos desse tempo terem muita mais aderência, podes muito bem ver pelos teus antigos vídeos. Temos que trabalhar essa gramática. Eu acho que percebi onde é que tu queres chegar, apesar de tudo, mas temos que trabalhar essa gramática. Eu vou ser sincero convosco, eu vou abrir o meu coração, eu tenho perfeita noção, eu tenho perfeita noção, de quais é que são os tópicos que a malta mais gosta de ver. Mas é um bocadinho aquele lado... Se calhar chama-me paternalista, mas eu acho que dar sempre aquilo que a malta quer só porque sim, não funciona. E acho que qualquer bom personal trainer sabe disto. Porque se eu desse às pessoas, é como aquelas aulas de educação física que o professor não está para se chatear, então metes alunos a jogar à bola. E metes as miúdas a jogar à bola. E depois, nem um aprendeu nada, nem outro aprendeu nada. Está a pessoa que eu estou a chegar? Está a pessoa onde é que eu quero chegar? Eu sei que se repetir muitos dos vídeos que já fiz, como perder peso, como perder barriga, os melhores treinos, os melhores exercícios de peito, como treinar o peito em casa, eu sei que estes vídeos têm sempre muito boa aprovação. Mas eu não estou a fazer isto apenas pelo populismo de... não é só as visualizações que interessam, é o conjunto. Porque muitas vezes há vídeos que podem não ser tão batidos ou ter tantas visualizações, mas que até ajudam mais e que as pessoas mais precisam deles. Porque nem sempre é aquilo que tu gostas, é aquilo que tu precisas. Portanto, tem que haver aqui um bocadinho de... tem que haver aqui um bocadinho de variedade neste departamento. Por exemplo, tu precisas de vídeos de gramática. E sabes que a brincar a brincar, eu desconfio que é por causa desses pequenos promenores, na nossa abordagem, que as pessoas mais nos levam a sério. E depois tens o fator artístico. Artisticamente, se eu estivesse sempre a fazer a mesma coisa, eu sentia-me um pouco valorizado, não é? Tipo, a glória pessoal de fazer um vídeo que eu sinto olha, este vídeo vai ser muito útil ou está feito de uma forma mais original. Lá está. O que não quer dizer que eu não venha a repetir alguns tópicos e já repeti, porque cada vez que eu leio mais alguma coisa, cada vez que eu vou ver mais um artigo, cada vez que eu vou fazer mais um treino, fico sempre um bocadinho mais junto conhecimento antigo, junto conhecimento novo a conhecimento antigo e posso sempre partilhar mais coisas. Por isso, conta que isso aconteça, mas obviamente não vou estar sempre a fazer mais do mesmo. Eu não te vou estar sempre a dar a rodas. Boa, Chalgueiro, podias fazer um vídeo a falar um pouco sobre o mundo do arm wrestling? Uh, sabes qual é que foi o melhor arm wrestling de sempre? Foi este aqui. Dylan! You son of a bitch! Se nunca viste este filme, não é gente. Get to the job! Come on! Kill me! I'm here! Come on! Portanto, sobre o mundo do arm wrestling e sobre aqueles exercícios marados que os atletas deste esporte fazem para aumentar a força dos membros superiores. Obrigado e continua. Não sou especialista de todo em arm wrestling, sou até bastante fraquinho. Há ali qualquer coisa... Sabes, a força da pega é uma força muito genética. Eu conheço amigos meus muito magricelas que têm muita força na pega. Estás a ver aquelas pessoas que até quando dás um aperto não é de género. Não, puto, olha aí. Estás para uma guarda. Aquilo que eu posso dizer e já estudei um bocadinho a questão, um bocadinho, um pouco mais a fundo. Uma vez que o teu braço tem que estar, tem que permanecer exatamente no mesmo sítio, o teu tronco pode andar, portanto estás a trabalhar, até os abdominais estão envolvidos, até as pernas estão envolvidas. Não vamos agora preocupar-nos com outros fatores, estavas a falar dos membros superiores. O dorsal está a contrair. Tens aqui uma rotação interna. No entanto, a rotação interna tem que andar de mão dada com a externa, porque alguém está a tentar fazer-te uma rotação externa. Portanto, tens que ter mobilidade nesse sentido e ter força também, não só neste sentido como neste. Portanto, eu acho que é muito importante o trabalho de coifa dos rotadores. Há um exercício que o falecido, infelizmente falecido, Charles Poliquin, deu, que pode ajudar muito, 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 que é exatamente este que estás a ver aqui nesta foto. O joelho está ligeiramente abaixo do teu ombro, é só fazeres 3 segundos a descender o braço e depois sobes lá para cima. Ele até diz, eu não me recordo bem, mas diz que o ideal era tu teres mais ou menos um décimo da força do teu supino, conseguires fazer este exercício para 8 repetições. Lá está, com essa fase excéntrica de 3 segundos. Depois, tens aqui a questão técnica. É muito técnico. E a principal técnica do braço de ferro é tu puxares o braço da outra pessoa para ti. Portanto, tens de ter muita força a puxar. Óbvio, isto até agora é óbvio. Mas depois há aqui uma isometria porque estão os dois a fazer força um contra o outro. Mas, quanto mais tu conseguires abrir o ângulo da outra pessoa, repara que estou agora aqui a mostrar o meu belo bíceps, quanto mais tu consegues abrir o ângulo da outra pessoa, mais tu consegues convencer o braço dele a ir para trás e a fazer essa rotação externa. Onde tu queres sempre puxar para ti. Por isso é que tu estás a falar daqueles exercícios estranhos que malta como o Devin Lorette, que é uma pessoa que eu sigo, que é um canadiano que é uma máquina no braço de ferro. Aliás, olha para isto, olha. Este jogador da NFL bem tentou, mas o gajo não deu hipótese nenhuma. Quando ele quer, não dá hipótese. Não é fácil, mas consegues encontrar, então, alguns exercícios de isometria que tu até pareces um maluquinho se fizeres isto no ginásio, mas estes exercícios aqui tentam imitar, fazer a mímica daquilo que é o braço de ferro o mais próximo possível. E este em particular, em que tu estás num banco de secote e parece que estás a levar o teu tronco todo à frente e depois a voltar atrás, é exatamente para tu, e tens de fazer isto com muito peso, mesmo para sentir o braço a querer, querer, querer abrir, mas tu nunca deixares. Lá está, nunca deixares que te abram o ângulo do teu braço, que é para tu conseguires puxar sempre para ti e depois para dentro. Portanto, estes exercícios são muito importantes, deves fazê-los, se o arm wrestling é uma coisa que tu gostavas de ser melhor, e deves sempre ter em atenção esta variedade, mas não te esqueças dos músculos antagonistas também. Portanto, lá está. Não te esqueças que, ao fazer rotação interna, tens de trabalhar também muito bem a rotação externa, que é para estar o mais equilibrado possível. E boa sorte com o teu projeto de arm wrestling. Fico à espera do teu vídeo para o seu lugar. Obrigado, obrigado. Bad motherfucker. É só gente à espera de resolução de problemas e não da informação necessária. Baby, dá alguma boa, sócio? Subscreva o canal e mande-me os comentários e mande-me as duas perguntas. O que se passa a dizer? O que se passa a dizer? O que se passa a dizer?